Na Senhora da Ouvida, com a presença de um rosto bem conhecido do desporto nacional, o atleta paralímpico português Jorge Pina, centenas de atletas participaram na edição 2023 do Cortamato do Montemuro. Uma prova que englobou o 59º Campeonato Distrital de Cortamato, da Associação de Atletismo de Viseu, o Campeonato de Portugal de Cross Longo, da Associação Nacional do Desporto para Desenvolvimento Intelectual e uma caminhada. A nossa estratégia é alargar todo o cariz desportivo às várias atividades que nós promovemos, mas também aos vários setores da população. E por isso, a edição deste ano contou também com este Campeonato de Andi, que para nós acaba por ser um fator também extremamente importante por todo este caráter inclusivo que pretendemos também incutir na sociedade. E isto é também, para além de uma prova desportiva, é também um sinal que se dá à sociedade que este tipo de provas possam ser também um estímulo para que todos nós, daquilo que são as nossas ações diárias, podemos também olhar para esta população com um carinho especial. É um cortamato inclusivo, como temos aqui pessoas com alguns handicaps e sem handicaps, é uma prova inclusiva para todas as idades, onde não há diferença, acabamos de ter todos iguais, e é isto que se quer, é provas inclusivas onde não haja diferença. O Jorge é presidente de uma fundação com o seu nome, que efetivamente é para isso que trabalha. Sim, sim, faço do desporto uma ferramenta inclusiva para que o desporto seja para todos e com as várias vertentes, desde o atletismo, boxe, goalball e desporto para todos. Para todos e para todos, onde a idade não é obstáculo. A vossa associação já se sente em casa, aqui em Castro do Ar, tendo em conta as várias atividades que têm vindo aqui a proveito, juntamente com o ministro? Sim, iniciámos ano passado com a organização dos terceiros jogos de inverno, foi um evento sensacional, e cá estamos, na continuidade dessa parceria, que tem dado frutos, e, quiçá, no futuro, voltaremos, corta-mato ou outras modalidades. Há assim já alguma coisa em perspectiva que possa vir aqui a acontecer? Ora bem, em perspectiva, há o repto da Câmara de todos os anos fazermos uma atividade de âmbito nacional, mas eventualmente poderemos ter a possibilidade de trazer algo mais interessante a nível europeu, até um campeonato do mundo, porque isto reanalmente reúne bastantes possibilidades no que diz respeito ao corta-mato, e poderá Portugal apresentar uma candidatura de organização até de um campeonato do mundo, corta-mato. Uma vez mais, o corta-mato do Montemuro marca o início do circuito municipal de corrida-pedestre, o percorrer Castro Daire. Sim, é verdade, é hoje que iniciámos aqui este circuito, com o tradicional corta-mato-Montemuro, também já veio sendo uma marca do nosso território na modalidade, neste palco fantástico, apesar de frio, da Senhora da Ouvida. Nove jornadas que vão decorrer ao longo deste ano, com essa particularidade, para além de juntarmos aquilo que é a essência básica do percorrer Castro Daire, é mesmo também o facto de podermos juntar esta envolvência do associativismo local na organização destas provas, envolvendo o desporto para todos, mas dentro depois deste cariz competitivo, que se traduz com as provas que vêm para cá de maior relevância nacional e internacional, e é com muito orgulho que, mais uma vez, Castro Daire irá receber, dia 30 de Abril na Granja, o campeonato nacional de corrida de montanha da Federação, e depois, no dia 2 de julho, a Taça do Mundo de Corrida de Montanha, que, mais uma vez, irá aprender, digamos assim, Castro Daire, que será o representante de Portugal na organização deste tipo de eventos e que será realmente o epílogo daquilo que é um trabalho, que temos vindo a desenvolver em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo, com a Associação de Atletismo de Viseu, mas também com todas as associações locais, com destaque natural para o clube local. Portanto, é nessa perspectiva que nós vamos continuar a trabalhar e que este circuito, este ano, irá ter este conjunto de provas sempre com a perspectiva de promover o território, tendo como desporto e a corrida de montanha como um dos motores principais. As classificações finais das várias competições e escalões